Oi, 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 oi Mano, eu tô assistindo o Jojo e tô no... Tô assistindo o Blood e... Tô assistindo, tá ligado? Tô no quarto episódio ainda Eu não sei o que vai acontecer pela frente Mas eu vim falar aqui sobre os personagens Filho da puta Na verdade só tem dois Primeiro é o Dio Que ele vai tomar no cu dele Enfia uma estaca no cu e rode E o pai dele careca Nem sei se ele é careca mesmo Mas ele só tinha cabelo do lado Então pra mim é careca Olha lá o cara dele de indignação Com o preço do shampoo O Jojo, pô Jojo, eu te amo, tá ligado? Tu é foda, moleque Tu é pica O pai do Jojo foi meio Filho da puta no meio assim Dos episódios Por causa do Dio mesmo Que ele ficou meio Aí o Dio Eu sou muito foda Foda o que, cara? Tu já chega no bagulho Já querendo dar moral Se foder É isso aí Só tenho isso pra falar Oi, então Gustavo me falou esse jogo pra jogar É o jogo de pai, filho e mãe E a mãe bate no fi Oxi Caralho, top 3 Goku foda Nossa, mal que começa um vídeo Eu já solto um porra, moleque Caralho Oxi, cara aí Aí, já tá no meu No meu, no meu co Mano, o jogo aparece mais anúncio Do que o cara Ah, já sei, ó Vou fazer assim, ó Vou ligar o meu coisinha aqui E aí, desliga esse Ah, se fodeu Caralho, meu Deus Uber Drive Que porra é essa? Caralho, que calor do caralho Eita, caralho Que casarão Parece ter simes Parece, me lembrou ter simes Essa porra Aí, eu tô jogando aqui, ó Oi, pei, deitei Porra, esse meu filho é do caralho Ai, eu não aguento mais fazer comida Nessa casa Porra, todo dia eu tenho que fazer Uma porra de comida Nessa porra Tá Save Terry Hot, my friend Vai, ó, a mulher anda rebolando Ai, que isso, hein Cê tá muito sexy Toma Caralho, que cafezão Mano, eu quero chupar Toma no teu cu, filha da puta Vai se fuder Você é o pior marido do mundo Caralho, arrombar Cadê a música desse jogo? Que ódio Não, não Não, peraí Nossa, esses dias eu tava gravando muito Roblox Eu falei, não Vou gravar outro jogo Que não seja Roblox Daí eu tô gravando essa merda Que o Gustavo me falou Porra, a música do jogo é maior que a porra Esses pássaros do caralho Casa toda vazia por fora E por dentro O moleque tá jogando free fray Ai tem essa criança que parece o Chucky Que porra é que ela tá na blusa ali E aí, hein? E aí, vai fazer o quê? Não vai jogar porra nenhuma mais não Filha da puta Não, eu não sou puta Mas eu tô te chamando de filha da puta de outra mãe Eu não sou tua mãe não Tu é adotado Opa, cara E a casa do Cristiano Ronaldo Olha essa mulher Ela parece aquela Jenner Uau Ó a casa Só tem a casa dela aqui Ó, tem as porra aqui, ó Aqui é o Michael Jackson Quando o pássaro tá no meu vídeo Eu sinto que ele vai ficar ruim Porque o pássaro, ele grita Tá ligado? Esse filho da puta Uau E um pássaro aparece aqui Eu faço ele desvoar Tá, vai Faz as porra da admissão Ué, ué Ai, filha da puta É pra eu te levar pra onde? Caralho, bicho Porra, pássaro Por favor, cala a porra da boca Pó do caralho Eu vou ter que gravar de noite É, eu vou ter que continuar de noite Vou esperar ficar de noite Pra eu gravar a vida Agora estamos aqui com essa criança Chucky do caralho Olha o cu dela Não, o cu dela não O braço, eu falei errado É, eu tenho que levar ela pro caralho Lá que eu esqueci o nome Calma, porra Essa mulher parece que vai derrubar o bem E se eu te jogar isso E se eu te jogar isso daqui de baixo Aqui tem a cu Eita, porra Pensei que eu caí agora Caralho, olha o efeito especial A mulher tá voando Foda, mano Calma aí, eu vou tentar cair Que porra é? Tá, foda-se Vai, bó, bó Porra, desce Burra do caralho Inari, so, rá Inari, so, rá Mano, tem um barulho que eu faço Que é muito engraçado, ó Ah, vou fazer com o fone, ó Vai, moleque Calma aí Caralho, parece o Chucky dormindo Mano, eu tô com uma tosse fodida Amanhã, segunda-feira Eu tô gravando esse vídeo domingo É, 25 de março, né? Calma aí, deixa eu ver É, 27 É, 27 Mano, eu quero comer Eu tô com fome Caralho, isso daqui tá me dando agonia Olha essa porta aqui Parece que, sei lá Parece que ela tem uma porra Quarta da manhã é todo fuleiro Eu não gostei, né? Eu gostei da coisinha do jogo Ela tem como fazer, ó Tá, calma, deixa eu ver Será que ela cai agora sozinha? Cristiano Ronaldo passou Cristiano Ronaldo pegou Ih, caramba, o bagulho tá flutuando Caralho, bota no fogo É, tutorial Como fritar ovo É, isso daí é uma porra O ovo tá meio cru Mas o que importa é assar Não, não acostuma não, vo? Não acostuma, não Que não tá comendo? Ah Ah, ah, ah Já tô indo pro próximo, vai Cada porra tem um estoque Porra, tô indo pra escola agora O moleque nem troca de roupa Ai, eu não quero ir pra escola não Quero ficar em casa deitado Jogando free-fry Eu que tenho que levar ele pra escola? Ah tá, é pra pegar a mochila dele Filho da puta Burro, esqueceu a mochila Tinha que ser meu filho Não Esse moleque é adotado É meu filho Nem minha cara tem essa porra Aqui é o quarto dele Deixa eu ver o quarto dele Ó, o quarto do bicho Caralho There are bucks Acho que é pra pegar o livro Puta que pariu Se é uma casa ou é uma mansão Caralho Porra Toda hora é uma porra Essa mochila parece que tá levando Dois quilos de droga Olha o PC Caralho Fih Essa mãe é instrutora Give this bag to you song É Tinha um bicho na minha perna Caralho Caralho Tinha um bicho na minha perna Aqui Pô Eu tenho pavor de barata Sério Nossa Eu tenho muito pavor de barata Sério Tipo Se a barata aparecer na casa A casa é dela já Vai menino Vai porra Vai pra escola Vai o malcriado do caralho Aê porra Já tô pro Que nem já posso ser mãe Voar Voar Criança Eu não quero mais ter filho Não quero mais ter casa Não quero mais viver Que porra Tá fazendo Essa mulher é estranha Eu tenho medo dela Real Bota no micro-ondas Por que ela tá botando isso No micro-ondas Ah tá É pra esquenta Mas se queimar Vai tá com essa porra aqui Valeu mãe O moleque nem bota a mão Moleque nem bota a mão Tem poderes especiais Que é isso É Naruto A inédito Hariheriho Ah ela precisa jogar a porra No No caralho Ah pera aí Pegar uma porra Porra essa mulher anda muito devagar Eu tô ficando sem paciência já Ah é roupa sua Porra Onde já se viu Deixar a roupa em cima da cama Só eu posso deixar Tá achando que é quem vocês Hein seus malcriados do caralho Vocês não tem mãe não é Seus arrombados Esse jogo é o maior fuleiro da vida Fuleiro Falou esse jogo Gustavo Eu te amo Eita A inédito Close em marra Tá vamo lá pegar Do nada a casa da mulher Fica suja Do nada Porra É pra limpar o chão Nem a pia O fogão não Olha a cara dela A mulher nem pisco Zó A inédito Vai no supermercado Que Vai desfile Porra mas esse carro Que bicho Na moral Que carrão Feio Do caralho Por que que botaram Essa cor mano Parece Parece transform Parece que ele vai Do nada se transformar Num robô E vai te meter a porra Vai vamos Vai dar pra comprar Caralho Caralho Mentira que eu tô vendo isso Pera aí Eu vou bater em um carro agora Caralho Que carro lento Do caralho Nem Ah nem teve graça Porra meu carro Porra o cara me prendeu E agora Pera aí Porra Pera aí Pera aí Pera aí Tem a carro Cadê esse supermarket Supermercado Caralho Velozes e furió Calma Cadê esse supermercado É esse daqui Caralho É o supermercado Do maluco Ah não tô nem fudei Nem acreditando Que eu tô Ah gostei desse jogo Papo reto Muito empreendedor Achei que isso ia ficar Naquela casa lá Já que fica o pepino O pepino Por que que tem outro Igual a você Tá bom moço Obrigado pela ajuda Tá Deus te abençoe Amém Aqui é Porco Pegou um porco Agora tem que pegar o que Pera aí Mulher Porra Sai da frente Tá me vendo não Cara Quer arrumar brilho E aí Tá quanto Ó Deu 240 Meses tem É dizer Porra Tava dublando Caralho Que ódio Tava dublando Essa porra Pular o bagulho Arrombado Tem que voltar pra casa Agora Pera aí Pera aí Tá andando rápido De mar Onde é que fica Minha casa Onde é que fica Odeio minha vida Odeio minha vida Com fome Eu tô com fome Mas que bebê feio Do caralho Olha a coluna Do bicho Olha a coluna Do mole E tu vai preso Pro quartel Pro quartel Porra Porra Bugou aqui Bugou meu celular Quer mexer a tela Ah voltou Put in the Puxa mulher Botou o frango Dentro do bagulho De lavar roupa Isso era pra ser um espelho Ou uma porra De uma televisão Não a vida é boa Tipo Você tem que curtir Sabendo que a qualquer momento Calma Minha voz falou Você tem que curtir a vida Sabendo que a qualquer momento A cada curtição A qualquer curtição Você vai morrer Não mas sério Aproveitei a vida Sério de verdade A vida é muito curta Não a vida Ah fi Eu não quero estudar não Eu odeio estudar Ó Quer saber Eu vou jogar outro jogo Porque esse jogo aqui Tá dando a mesma missão Maluco Baixei essa porra Nesse jogo aqui Vai 1x1 nessa porra Vai Caralho Quem vai vir Quem vai vir Caralho É um árabe Vai Vou meter dança Ô Vou meter Boa Como é que pega a bola Como é que pega Boa Já vou tomar gol É porra Me dá a bola Pera aí Pera aí Calma parceiro Calma que aqui é Christian Filha da puta Filha da puta Ó Ah vai se fuder Vai se fuder Pega a bola moleque Pega a bola Pô Não 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 Me empurrou Me empurrou Tome Arrombar Ah Caralho Acabou 2x2 Oxi Ah tá Vou fazer daqui Vai Não Devolve Segundo round Segundo round Caralho Caralho Ah Porra MCXX Tentação Pegou Ah Ah Aff mano Eu só perco Os caras já fez 6 porra Já Porra Porra Foi sem querer Ah Perdi Pô jogo ruim Não é boa É boa Não vou de sal Caralho Que foda Pá Caralho Caralho Não calma Agora vai Agora vai Nem fudeu Caralho Nenhum prêmio Porra Tem que pagar 10 reais 10 reais Eu nunca realmente Eu não sabia Ela跚alho Ela se lembra Ela se lembra Ela se lembra Ela se lembra Eu não sei Que eu saí Ela se lembra Ela se lembra Obrigado.